Fala meus amigos, logo mais terá essa partida aí entre Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão. Os gremistas estão aí muito ansiosos para essa partida, inclusive confiantes, apesar de alguns desfalques no Grêmio, o Soares não vai jogar, entre outros jogadores também não vão jogar aí. Mas também os secadores do Grêmio, o Baldasso, que é torcedor do Inter, mais uma vez não perdoou os gremistas ao vivo. Já vou trazer um corte aqui do canal Debate Raiz, um canal muito top, estou deixando o link aqui na descrição, já dedico os créditos, Baldasso, mais uma vez não perdoa os gremistas. Já se inscreve aqui no canal Michel Flá, já deixa o teu like, deixa o teu like, o teu like vai ajudar muito. Também ativa o teu sininho, muito vídeo vai chegar por aí, viu? Inclusive sobre esses gremistas aí, né? Muito gremista está falando que o Flamengo vai pegar a goleada, o Flamengo vai perder, né? Mas enfim, é torcedor, isso é normal, é do futebol. Eu, flamenguista, estou muito confiante na vitória do Flamengo hoje, né? Vai ser uma vitória importantíssima para o Flamengo, principalmente em busca de uma vaga para Libertadores da América em 2024. Agora eu peço humildemente a tua atenção, olha só o que o Baldasso falou para os caras. Se liga só! Ô Dávila, vamos falar do time do Renato. Eu quero saber de ti se o Renato está focado, está mobilizado, vai conseguir reagrupar esse grupo de jogadores? Matheus Dávila, boa tarde. Fala, Meneghete. Primeiro quero dizer que meu boné está perfeitamente na minha cabeça, viu? Deixei ele a noite toda vestido na minha bola de basquete e aí encaixou legal, tá? Segundo ponto, o jogo da noite, ele é decisivo. Para efeito de tabela de classificação, para efeito, inclusive, de tranquilidade para o técnico Renato. O Grêmio pode sair do G4, ou melhor, já saiu do G4, mas pode perder o G6 hoje. E o Renato, ciente disso e de toda pressão, vai colocar a campo esse time que nós vamos exibir agora. O Grêmio foi trabalhado em cima de muito mistério. E o provável Grêmio está até em modificações, sim, mas retornos importantes como o do Reinaldo na ala pela esquerda. Gabriel Grando, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, João Pedro, Pepe, Vilha Sante, Reinaldo, Cristaldo. E aí o ataque é que há grande dúvida. Galdino é um provável titular e o recuperado João Pedro Galvão deve ir para o sacrifício. Se não for ele, Meneghete, tem o André. Se não for o André, aí tem um problema maior. Olha só, Bagé, o time do que o Renato vai colocar em campo é óbvio que é importante. O adversário é o Flamengo, que eu não vi jogar tão bem assim. Eu não vi o jogo, mas vi o Super Compacto com o Vasta Gama. Ganhou o jogo, mas não foi uma atuação de luxo. O Tite está tentando recuperar e colocar o Flamengo como disputante, postulante, nesta reta final do título do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a grande resposta que você tem hoje na Arena, e que tu vai escomandar na tua jornada a partir das sete, né? A partir das sete, né? Acho que a grande resposta, Bagé, é se o Renato ainda tem fôlego, forças e capacidade para remotivar, para reagrupar o vestiário grevesse. É, o grande problema é que se o Renato perder hoje, provavelmente o Renato vai justificar pelas ausências. E pelas ausências, todo mundo já tem essa justificativa. Penso que o trabalho do Renato seja justamente dessa definição. Eu penso que tem nove jogadores ali que estão certos, tá? Vamos aos nomes. Grando, João Pedro, Kahneman, Jeromel, Reinaldo, Pepe, Vila Sante, Cristaldo e Galdino. Tem duas vagas em aberto. Eu não sei se o Cristaldo joga. Não, vai jogar. Não sei. Bom, se não jogar, piora. Não, ele não pode sobrar nesse time do Grêmio. Aí se tu pegar... Como assim? Peraí, tu não viu os últimos jogos? Não, não, mas nesse time de hoje não tem como sobrar. Não, mas olha só. Tá faltando jogador. O Cristaldo tá muito mal. Vocês estão esquecendo. Vocês não estão vendo mesmo o Cristaldo. Não, não, não. O Cristaldo... É um pouco culpa do Renato, mas ele tá péssimo. O Cristaldo ter que jogar mais é uma coisa. Hoje não tem sequer jogador. E o Cristaldo é bom jogador. A culpa talvez seja justamente da parte tática, que tu mesmo trouxe uma informação interna lá do Grêmio. É. O Galdino vai estar no jogo. O João Pedro, ele ficou longo tempo parado, porque ele se machucou no primeiro tempo ainda contra o Fortaleza. Não jogou as outras três partidas. Não sei se o Renato colocaria ele de cara. Eu tô concordando com o Dávida, que ele vai fazer os três zagueiros. Por quê? Porque o Kahneman e o Jeromel, que o torcedor não acredita, não gosta que critiquem, eles não têm mais aquela capacidade de recuperação. Então, contra um time do Flamengo que tu tem muitos jogadores infiltrando com velocidade, tu precisa ter um jogador pra recuperação. Tu tem que ter o terceiro zagueiro. Aí, por que eu tô falando em dois jogadores que ainda não têm definição? Porque eu acredito que vai ter um parceiro lá pro Galdino, talvez não sendo o João Pedro, e jogando ou o Bessosi ou... Tá, mas tu tá colocando o Galdino como referência, como homem da frente, do ataque? Eu tô colocando o Galdino como ataque. Eu acho que ele vai ser o Silvio Soares, vai ser o Galdino. Pois é. Eu acho que ainda vai ser o primeiro ou o segundo. Porque o André, o Renato não vem utilizando. Se tu olhar só a lógica, e o futebol não tem tanta essa lógica, Ah, mas ele é o único cara da posição. Pois é, mas ele vai jogar justamente contra aquelas torres gêmeas do Flamengo? Ontem o Grêmio usou o Galdino pra motivar a torcida. Fez um cara pra chabal. Ah, eu queria falar disso depois. Motivou bastante. Não sei se a gente tem. Chegou meus comentários. Até tem uma enquete, que depois a Monique vai falar, sobre quem a torcida do Grêmio prefere. Gente, o que eu quero saber de vocês... Eu posso votar nessa enquete? O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Que tipo de postura vocês acham que o Grêmio tem que ter no jogo de hoje? Uma postura agressiva? Uma postura de espera? Uma postura especulativa? De time pequeno, então. Eu acho que o Grêmio tem que fechar o resultado agora por empate. Eu acho que é o postura... Fecha agora. Isso envolve a postura. Não, é que assim, fecha agora. O Grêmio hoje não tem peças pra ser agressivo contra o Flamengo. Agora, o Grêmio não pode simplesmente se acadelar contra o Flamengo pelo fator casa. Eu acho que vai muito mais na moderação. Eu concordo contigo. Se tivesse que assinar agora o empate... Agora o empate cita é ótimo. Vocês também concordam? Acho que o Grêmio faz uma partida consistente. O Grêmio vai fechar um sistema defensivo que em boa parte do jogo vai coibir o processo ofensivo do adversário, que é muito qualificado, e consegue um 2x0 pro Flamengo sem goleada, sem nada. Perde só por 2x0 pro Flamengo no jogo de hoje. Eu senti muita ironia nesse comentário. Maldoso. É, geralmente... E a caráter do Baldasso. O Baldasso... Gente, eu tô do lado... Eu conheço o Baldasso faz 20 anos. O Baldasso tá tenso. O Baldasso está com os ombros rígidos aqui do meu lado. O Baldasso preferia que o dia de hoje não existisse na vida dele. E ele tá tentando passar pra vocês uma naturalidade, uma tranquilidade que ele não está tendo. Eu vou ver a jornada do Bagé hoje. Eu quero ver a jornada do Bagé hoje. Eu não perco um minuto. Que horas abre o teu jornado? Abra sete. É umas seis e meia, já tô parado. É porque tem uma situação hoje que talvez até tire essa pressão. Porque a tendência é o Flamengo ganhar. Pela qualidade do Flamengo, pelos desfalques do Grêmio, pelo momento do Grêmio, mesmo que estivesse com o time titular. Hoje ainda não tem o Soares. Então é uma tendência natural. tomara que o Renato saiba trabalhar isso pra mostrar que o Grêmio não pode entrar pressionado. Porque se entrar pressionado, vai só piorar as coisas. Fata a tua porta. Tem um palpite? Eu tenho ido muito em ambos marcam, né? Eu vou ir no 2x2. 2x2. Vai ter gol do Galdino hoje. Eu não sou fã do Galdino, mas esses jogos ele acaba... Meu palpite é o seguinte, ó, aqui, gordado, ó. X, meio, empatezinho. Tá pagando 13 e pouco o empate, acho que 13 e 40. Tá pagando bem. O Flamengo era 2x10, eu vi hoje de manhã. Acho que é 13 e 40 o empate aí. Confira o Flamengo também, ó. Vocês estão... Empate! Mas qual empate? Empate. Só empate? Só empate. Só empate sem resultado correto. 13 e 40. 13 e 40. Vocês estão projetando uma epopeia do Grêmio. Não, esforço e hercúleo. Grêmio 13 e 40, empate 13 e 40, Flamengo 2.1. Dito isto... 2.1 é o famoso 2 e 10. É. Dito isto, tá tão na cara... Tá tão... Me ouve. Tá tão na cara que é Flamengo. Me ouve. Mas tá tão na cara que é Flamengo... Que não vai ser. Que não vai ser. Olha a felicidade do Jantar D. Que não vai ser. Tá tão na cara que é Flamengo que não vai ser. Vai ser 1x0 o Grêmio. Gol de quem, Galdino? Não, não, não importa. Gol contra do Soares. Tá? Soares não tá. Não, do Soares, dos caras lá. Ou gol contra o do Soares. Dos caras lá. É, é... Cebolinha. Cebolinha contra. Pode ser. Cebolinha contra. Ia ser maravilhoso. Cebolinha. Eu ia dizer gol contra, vírgula o do Soares. Pra ironizar que ele não tá. Não importa. Não importa quem vai fazer gol. Isso é 1x0. Sueco sabe que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo, o Brasil inteiro sabe que o Flamengo vai ganhar. O Renato sabe. Ah tá, não precisa jogar então. Pronto. O Renato sabe que o Flamengo vai ganhar. Não precisa jogar. E este programa, a única pessoa que projetou aqui uma vitória do Flamengo sou eu. É, não precisa jogar. O sistema azul, que eu imaginei quando este programa fosse criado, que não afetaria este programa, em sucesso completo da minha parte. Esse programa faz parte do sistema azul. É que esse programa é o fora do sistema. Olha só, a gente tem uma tela que a gente preparou aí, do histórico dos confrontos de Grêmio e Flamengo. Ah, é. Mas é depois daquele jogo anômalo. Tem um jogo anômalo aí. O 5. O 5 do Jorge Jesus. Depois daquele jogo anômalo. Podemos colocar aí. Podemos colocar aquela tela aí. Tá aí, ó. 10 jogos depois do 5 a 0. Uma vitória do Grêmio, dois empates, sete do Flamengo. O Flamengo marcou 20 vezes e o Grêmio marcou 6. A única coisa que essa tela não mostra é o que o Bagé disse aqui essa semana, que tem um placar que o Flamengo ganhou de 3 a 0, que foi absolutamente injusto, que o placar moral daquele jogo era Grêmio 4 a 3, que foi no primeiro turno do Brasileirão. Se eu não tô enganado, essa vitória do Grêmio é contra o Flamengo do Renato. Isso. É isso? Isso. É isso. Não, não. Foi o jogo que o Renato ajudou aqui na linha. Não, não. Aquele empate. Aquele antes da final da Libertadores foi 2 a 2. Tá nos dois empates. Na verdade, o Vitinho tá gastando a bola e ele tira o Vitinho. O Renato abriu a porta e disse assim, Entrem. E o Grêmio não conseguiu entrar. Tava 2 a 0 pro Flamengo. Mas, enfim. Essa vitória do Grêmio contra o Flamengo é no ano que o Grêmio caiu lá no Maracanã. É, acabamos de falar, velho. E a mulher, acho que foi o gol do Kahneman, não foi? Tem fone. Eu acabei de... Não, não. A vitória do Filipão é a do Filipão, o gol do colombiano. Do Borja. Borja. O colombiano é esse o jogo. Mas o Maracanã é 1 a 0, bom de cabeça. Que deu uma briga no final do jogo. O Bagé acha um absurdo. O Bagé pressionou a cabeça do Bagé. O Bagé acha um absurdo. O Bagé acha um absurdo. As costuras do Boné. Ele acha um absurdo eu falar em Libertadores na América. Olha essa tela que está aqui. Aqui, você está vendo essa tela. Ele acha que é possível o Grêmio não perder para o Flamengo mesmo olhando essa tela. Pois o louco sou eu. Pois o louco... É que eu tenho que acreditar. É óbvio que a tendência... Eu falei na abertura. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar nas minhas coisas. Tu pode nas tuas e eu não posso nas minhas. A tendência é o Flamengo ganhar. Tu poderia ter dito. A tendência é o Internacional não entrar na Libertadores. É que tu está cego. Tu está cego e está tentando cegar quem está te assistindo. Não tem como, Aldoas. Mas voltando essa tela, demonstra a qualidade do Flamengo. Bota a tela. Essa tela está boa. Não tira essa tela do ar. Eu quero entender essa tela. Não tem problema. É a realidade. A gente não pode brigar com a realidade. Agora, o que me assusta é a maneira que o Grêmio vem jogando. Só piora esse susto quando do outro lado tem o Flamengo e o Grêmio não tem o Soares. Mas, Meraguete, a hora que voltar ao jornalismo sério, tu me chama. Porque esse discurso aqui de boteco, de torcedor, eu não me enquadro. Desculpa, desculpa. É, desculpa para quem está assistindo aí, dando essa audiência toda. Se o Renato atropela todo mundo, digamos agora, faz tudo o que ninguém imagina, e ele põe o Grêmio lá no G4 com a quantidade de vitórias que ele nem teve até agora fora de casa, o Renato fica, não tenho dúvida. Mas a partir da exigência, e repito, o Renato ganhou 1.200.000 e ele não fica para a próxima temporada se o presidente Guerra chegar e dizer assim, toma aqui o mesmo contrato. Mas vem cá, peraí, Bajé. Volta. Tu quer que o Renato ganhe mais de 1.200.000? Não, eu não quero. O Renato não fica pelos mesmos 1.200.000. Não pode, mas deu maior salário do Brasil depois do Abel Ferreira, que ganhou Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ganhou tudo. E o término do campeonato... Não, não. Sim, o segundo depois do Abel, né? Pois é. O Abel ganha mais. Mas se tu pegar, por exemplo, os gatilhos que o Renato ainda pode atingir de bonificação, também é parte de um contrato até o final do ano. Ele ganha 1.200.000, podendo ainda ter alguns gatilhos em função de conquistas de vaga. Hoje, se todo mundo mais ou menos continuar a campanha. O que significa que para o Inter fazer mais do que os concorrentes, o Inter tem 10 jogos ainda para disputar. Precisa de 8 vitórias e 2 empates. Hoje, seguindo a lógica atual do Brasileirão, não existe mais aquela história de, ah, tem um descanso. Não, 8 vitórias em 10 jogos. Hoje é, no mínimo, 8 vitórias em G6. Hoje, o 7... Não, isso é G6, é. Porque só tem G6 agora, não tem G7 ainda, né? Hoje, o G6 é os 61 pontos e aí precisa de 8 vitórias e 2 empates. Tá, então desculpa o matemático, não precisa disso. 7 vitórias seria o suficiente, mas continua sendo difícil. Não, eu não sei se 7 vitórias é suficiente, Baldassi. Tá, e aí? É isso? Não, é que a projeção é mais difícil que a que o Baldassi botou. A projeção é quase impossível. Em 10 jogos, o Inter ter 8 vitórias e 2 empates, se for essa a realidade, é quase impossível. É que essa é a... Insisto, se todo mundo continuar mais ou menos, aí tu vai dizer, ah, mas na reta final do Brasileiro vira mais de esculhambado. Beleza, às vezes não. Várias vezes a gente, ah, o time fez pontuação de campeão e não foi. É, acontece. Então, essa é a matemática. Hoje, a projeção pro Inter realística do futebol, do Campeonato Brasileiro atual, é que precisa de 8 vitórias e 2 empates. Eu já tô mais tranquilo agora. E só sair o peso das costas. Se eu tô lá no G6, com 9 pontos à frente de vocês, e tava preocupado, agora o Baldassi nessa tranquilidade, eu tô mais tranquilo. Tu vai enfrentar o Flamengo sem Soares. Tem uma coisa que tu não tá, é tranquilo. Muito bom esse debate aí, né, rapaziada? Lembrando que eu falei no vídeo anterior que o Grêmio está numa pequena crise, né? Renato Gaúcho já faz um tempinho que não ganha com o Grêmio. Os gremistas aí estão culpando muito ele. Outros estão culpando a diretoria do Grêmio. Então, tá uma pequena crise dentro do clube que eu acho muito bom para o Flamengo. O Flamengo tem que aproveitar isso e matar esse jogo aí, dar uma goleada nesse time porque tá merecendo perder para o Flamengo de novo. Mas aí, eu quero saber do teu palpite. Você está confiante? Você, torcedor do Flamengo, está confiante na vitória do Mengão hoje? Já deixa o teu palpite aqui nos comentários. E você que entrou agora, já se inscreve no canal, hein? Tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos do canal Michael Fla. Deixa o teu like também. Dá essa força, dá essa moral aí que você vai ajudar muito mesmo o canal Michael Fla, beleza? E até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. Um forte abraço. E aí, gente. Obrigado.